Bancada oposição questiona também a alocação ao orçamento do setor produtivo Cira e Clio. E a abertura do debate proposta a lei do orçamento geral do estado de Nenhum Roron Resenlima e a fase de generalidade. Deputado Cira, o se bancar da oposição questiona o orçamento geral do estado de Nenhum Roron Resenlima. Também considera a montante e a alocação ao setor produtivo Cira e Clio. Compara o setor Cira, o se bancar da oposição proposta ao orçamento geral do estado de Nenhum Roron Resenlima. E apresenta-se o governo da Cira, a tal prioridade do setor importante Cira, a necessidade de educação, saúde, agricultura, turismo no CELU. O orçamento do Nenhum Roron Resenlima não apresenta mais a refleta que o Timor-Leste tem a necessidade de reforçar a capital humana. O orçamento não mostra a inconsistência boa no governo do Nenhum Roron Resenlima. E a parte da Ida, projeta de crescimento econômico sustentável no Inclusivo. E a parte da CELU se torcer a Liga Roron Desenvolvimento do Capital Humano. A do que ele contribuiu a produtividade. A reta prioridade do investimento. Até e também o samba setor de educação. A do que ele fala. Senhor primeiro-ministro, o orçamento do Nenhum Roron Resenlima apresenta. Excelências da lei de TAN, a nessa é o meu outro reino, mas que investe em setores estratégicos, a nessa educação, saúde não investe em setores produtivos, a nessa agricultura, turismo não se luta. A TUNUNE é o mesmo emprego, a produção não aumenta a produtividade, diversifica receitas, não diversifica a economia. Mas infelizmente a proposta do orçamento do Nenhum Roron Resenlima não apresenta mais a prioridade do Nenhum Roron Resenlima. Sabe para desenvolvimento nação iraninha, mas que investe em agricultura, economia, turismo no setor social, mas que a nessa saúde, educação, saneamento básico, a nessa bem-mós, estrada. O setor produtivo Cira continua reta em orçamento, o Nenhum Roron Resenlima, lá inspira, atorra menos dependência, a fundo petrolífero e o futuro. Por exemplo, o setor diversificação econômica, a nessa na agricultura, pesca, turismo, comércio na indústria, reta em orçamento total 45.466.94. Ratam para preocupação hiracné, primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão Hateten, governante Siramak, Ratam para preocupação sirané, e a debate faz especialidade. Se o Ministério Siramak se responde, ele atene agora e a generalidade cá, e a especialidade é conforme a Itabó Siramak Hatene. A proposta do Orçamento Geral do Estado do Nenhum Roron Resenlima, que o Governo propõe o montante bilhão ruas, se discute e a faz a generalidade, durante o Nenhum Roron Tolu, se o Nenhum Roronvalo, fula em novembro, se o Nenhum Roron Sanurra, se o Nenhum Roron Resenlima, fula em novembro, se a discussão e a faz a especialidade. Na votação final global, é o Nenhum Roron Resenlima, fula em novembro. Simão Simenes, Marituda Costa GmN.